Agora a gente continua falando de curtição nesse fim de semana e ó, e fala do Homem Banda. Você já ouviu falar? Não? Então, quem vai explicar? Pra gente é ela, Marília Randam. Marília, o Homem Banda, explica pra gente o que é. Quem tá em casa tá ansioso. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Pra você e pra todo mundo que tá em casa acompanhando o J1 desse sábado. Pois é, viu? Por aqui, dois em um é coisa muito pouca. Eu tô aqui com o Murilo Augustos. Ele é um multi-instrumentista que toca até seis instrumentos ao mesmo tempo. Enquanto alguém como eu não consegue nem tocar um só, ele toca seis. Murilo, conta pra gente como é que isso começou, gente. Tudo bem? Eu fui fazer um trabalho de Homem Banda em 2011, né? E desenvolvi essa habilidade de casal, a percussão, a rítmica com gaita e fui acrescentando instrumentos de sopro. Foi de uma maneira meio que natural. E hoje eu faço esse trabalho por vários estados aí do país, fazendo folk, blues e rock no formato One Man Band. Gente, hoje ele só trouxe três instrumentos, tá? A gente tá pegando leve aqui pra guardar pra apresentação de mais tarde. Toca pra gente um pouquinho e conta quais são esses instrumentos que você trouxe. Aqui eu trouxe a gaita, o kazoo, que é um instrumentinho que a galera usava muito na época de Dixie Jazz. Dixie Jazz e o violão. Bora lá? Faltou a bateria de pé aqui, tô meio pelado aqui. Eu já tô no quarto, café e fim Um dia como o outro qualquer Já tô há tempos de pé Salve-se quem puder Muito obrigada, Murilo, pela sua participação aqui no Jornal Hoje. Ele se apresenta em Palmas e amanhã em Itacoaruçu. Quem quiser conhecer, só ir nas redes sociais dele procurar saber. Com você, Marcelo. Obrigado. Obrigado.